Atena Minho Sejam bem-vindos para esta emissão especial do Minho Magazine, hoje à terça-feira, uma emissão especial que coincide também com a presença, naturalmente, aqui do meu convidado, que é o CEO do Grupo Casais, o engenheiro António Carlos Rodrigues, isto numa altura em que o grupo assinala 65 anos de existência. Sr. Gerardo, muito obrigado pela disponibilidade para estar na Rádio Interminho e neste programa no Minho Magazine, para falarmos sobre um grupo que realmente tem 65 anos na história de uma empresa, é realmente uma grande longevidade, atravessou gerações, atravessou épocas, tem passado, tem presente, tem um futuro. Como é que ao fim destes 65 anos olha para este grupo, que é um grupo com uma matriz claramente familiar? Olho com orgulho, acho que este passado e quando olhamos para empresas que atingem esta senoridade de 65 anos é um marco, terceira geração, costumo dizer que é difícil as empresas passarem da segunda para a terceira e daí para a frente. Por isso eu acho que quando nós olhamos para trás, acima de tudo construímos em cima de um legado cultural e em cima de princípios de organização e de valores humanos que têm permitido que acima de tudo a gente tenha uma boa equipa e uma grande equipa capaz de enfrentar os desafios. Já passámos por muitos desafios, no passado recente tivemos todos, passámos por provações e acabámos por conseguir mostrar que temos acima de tudo capacidade de analisar, enfrentar e desenhar novas estratégias. Eu acho que essa é, se calhar, a característica mais fundamental para a longevidade de uma empresa. Ao longo destes anos todos, são 65 anos, há dores de crescimento naturalmente, não é? Como há pouco também, de alguma forma sublinhou a referência daquela que foi, enfim, a Covid-19, a pandemia que obrigou-se, provavelmente, a recentrar também estratégias. Sim, eu acho que quando eu olho para as crises e aquilo que elas representam no crescimento do grupo, elas foram fundamentais. Essas crises de crescimento acabaram por ser, normalmente, resultado de uma crise qualquer, de fatores externos. Em 2008, quando a economia caiu abruptamente, foi quando nós aproveitámos o facto de já termos algum trajeto internacional para incrementar esse trajeto internacional e invertemos o peso, passou a ser 80% internacional e 20% nacional, coisa que era exatamente o contrário até 2011. Com o Covid também, acabamos por acelerar alguma da nossa transição digital, toda esta linha da industrialização acaba por sair reforçada no momento em que tivemos também de repensar modelos de negócio. Por isso, faz-se com dor, mas depois faz-se também com a mudança de direção, que eu acho que é isso que nós temos de ser capazes. A Casais é uma empresa de construção civil, na sua matriz inicial, claro que depois, entretanto, tem explorado novas áreas de desenvolvimento, tem ao longo dos anos renovado esse reconhecimento a nível nacional e também internacional, tem recebido sucessivamente os prémios da revista Construir. O engenheiro António Carlos Rodrigues sublinhou aí um aspecto que eu me parecia importante pegar, até porque marca realmente, se calhar até mais que o Covid, marca uma viragem até no próprio setor da construção civil em Portugal com essa procura de internacionalização e que teve a ver com a crise do subprime nos Estados Unidos, que depois teve os reflexos em termos daquilo que é do conhecimento com a chegada também da Troika a Portugal. É um ponto marcante para, enfim, separar o trigo do joio, para criar novos, diria, uma linguagem da construção civil, novos alicerces nas empresas. Sim. Qualquer crise acaba por afetar, acima de tudo, modelos de negócio que estão cristalizados, não é? E, por isso, estas alturas são alturas de separação daquelas que têm capacidade de adaptação. No nosso caso, a cultura de internacionalização já estava presente desde 1994, quando começámos a internacionalizar. A Alemanha foi o primeiro país, creio que... Foi o primeiro, a seguir veio Angola e, pronto, e a seguir vieram mais alguns, mas o nosso país é pequeno. O nosso país é pequeno para uma empresa do nosso setor e depois estamos num setor que está muito sujeito a ciclos económicos, nomeadamente, se estivemos na obra pública, o ciclo político, por isso os investimentos são feitos de acordo com o calendário. Mas obras públicas é algo que nos últimos anos em Portugal praticamente não tem acontecido, não é? Sim, eu diria que nessa altura, em 2008, antes até disso, já estávamos a infletir muito para o mercado de obra privada. E aí, quando combatemos no mercado, no setor privado, temos de colocar em cima da mesa outro tipo de argumentos. No setor público é muito preço, por isso temos de ser transparentes, temos de concorrer nos concursos e o critério fundamental é o preço, sendo que eu acho que depois fica à vista, quando usamos só o critério preço, outros problemas surgem, porque nem sempre as empresas conseguem cumprir os contratos. Pois temos os tais problemas das derrapagens, não é? Exatamente. Tantas dores de cabeça dá o erário público. Temos, acima de tudo, aquilo que nós dizemos que é um modelo de negócio muito baseado no conflito, em que as empresas acabam por ganhar já numa perspectiva de a seguir recuperar aquilo que tiveram de apostar numa fase de concurso e por isso as relações estão nas também muito desgastantes. Os nossos profissionais, eu às vezes tenho dito isto, aquilo que tem feito mais perder profissionais no setor da construção é o sentimento de que vamos para a obra e é uma luta total, não é? Ou seja, é uma luta com o cliente porque é preciso recuperar, porque o preço foi baixo, é uma luta com os fornecedores e os empreiteiros porque eu digo que normalmente o nosso setor trabalha sempre num regime de overbooking porque há sempre tantos imprevistos e tantos imponderáveis que as empresas que sabem que têm no final de pagar um salário aos seus trabalhadores no final do mês não conseguem sustentar uma solução que seja de planeamento que falhe e a seguir, se não têm uma semana ou um dia de trabalho, é um dia sem receita e isso é incomportável. Por isso as nossas empresas acabam por trabalhar muito de uma forma reativa, o que, lá está, também traz muitas dificuldades e faz com que haja este sentimento de gestão muito reativa e isto é desgastante do ponto de vista também humano. Mas eu acho que para nós foi bastante importante porque a dimensão do país não se coaduna. À medida que as empresas vão crescendo, nós não conseguimos comportar a dimensão da empresa com o nosso mercado nacional. Por isso foi um wake-up call, não é? Quando a crise de 2008 se instalou, até 2011 andámos aqui um pouco iludidos porque havia muito trabalho, mas depois foi de um dia para o outro com a entrada da troika. E por isso quando eu digo andámos iludidos é porque nós, de facto, temos que estar de olhos postos no mundo. Havia um certo isolacionismo do setor empresarial, da construção civil, nomeadamente em relação àquilo que era a possibilidade de explorar outros mercados. Sim, havia uma dependência excessiva. Lá está a obra pública. Foi um período em que se fez muitos investimentos nas estradas. Por isso tivemos as concessões. Pois naquele período, lá está, entre 2008 e 2011, foi uma das medidas que acabou por sustentar as empresas. Durante alguns anos foi o parque escolar e outros investimentos públicos. Mas esta agenda pública, como nós vemos, está muito sujeita a fatores que têm a ver com a disponibilidade económica, têm a ver com a própria capacidade do governo de implementar. E nós não podemos ter uma empresa que se pretende estável, que se pretende manter postos de trabalho, não pode estar sujeito a estes ciclos pronunciados económicos. Por isso, a única forma que nós entendemos adequada para manter uma estabilidade também na própria equipa e na própria estrutura foi de diversificar mercados, ter a nossa presença em mercados em ciclos económicos diferentes. Por isso, estar em África e estar na Europa só por si países desenvolvidos e países em via de desenvolvimento traz já aqui a possibilidade de desfazar ciclos, assim como também estar em outras regiões, como o Médio Oriente e a América, seja a de Norte ou seja a América do Sul, também nos permitiu estar em momentos económicos diferentes ou em ciclos económicos diferentes, o que faz com que hoje a gente, quando olhamos para o grupo, conseguimos ter mais ou menos uma estabilidade de receita, mas quando olhamos para o detalhe vemos que houve de um ano para o outro um país que cresceu para o dobro e outro que caiu para a metade. Ou seja, isto parece que é fácil manter uma faturação mais ou menos constante, mas na verdade existem muitos ajustamentos. Existe mais um conjunto de nuances que é sempre necessário e de sinais que é preciso estar atento. Uma questão relacionada com esta projeção da casais para fora do território nacional, que teve a ver essencialmente com muitas outras empresas, com a própria situação económica que já aqui foi descrita e o país pequeno demais, se calhar, para aquilo que eram os projetos e a subsistência também das empresas. Falou dos diversos ciclos, a casais tem atenção, os diversos ciclos sociais e económicos dos países onde se instala. A língua portuguesa foi importante na questão do mercado africano? Sim, a língua portuguesa acaba por ser, para nós, a nossa língua de operação, por isso mesmo nas nossas operações a escolha de um país ou de um mercado onde nós sentimos capacidade de produzir aquilo que é se fosse produzido, que é a obra, depende também da nossa capacidade de ter equipas que consigam comunicar. Como nós sabemos, a construção é uma, lá está, uma indústria sujeita a muitas variáveis e imponderáveis e a segurança dos trabalhadores é uma questão fundamental. Por isso, se não houver uma boa comunicação, a segurança está em risco. Por isso, o português acaba por ser importante e nós temos política de mobilidade de recursos, até agora tem sido muito de portugueses para o mundo, agora esse modelo também esgotou-se e temos muita mais dificuldade em conseguir encontrar profissionais que queiram ser expatriados e neste momento estamos a olhar para os palopes e para, essencialmente para os palopes, para fazer a inversão deste processo. Ou seja, hoje estamos a trazer pessoas para Portugal, mas também estamos a procurar... Há falta de mão de obra especializada em Portugal na área da construção civil? A falta de mão de obra qualificada é transversal, não é só na construção, mas o problema qualificação é que faz aqui também a diferença. Nós, para já, temos um problema de número. Nós já tivemos, o setor já teve 600 mil trabalhadores no pico, no seu auge, ali no período de 2001 a 2008 e reduziu para menos de 300 mil, por isso há uma redução de número fundamental. Mas, por outro lado, nós precisamos de trabalhar nas qualificações porque falar em inovação, falar em sustentabilidade, falar em construção industrializada também traz, depois, em paralelo, alterações de formas de trabalho. E a qualificação, ou a falta dela, é um tema fundamental. Há tempos falava com um colega, que é um grande empresário no setor imobiliário e tem a seu cargo, de forma direta e indireta, muitos trabalhadores de construção civil na Índia e dizia que tem um problema de mão de obra. Mas como é que é possível num país, o país com mais populoso do mundo, ter um problema de mão de obra? Não, um problema de mão de obra qualificada. Pessoas existem. Não existem com as qualificações necessárias. Hoje, a rapidez, a qualidade que é esperada por qualquer pessoa que compra um apartamento ou habita uma residência, é uma qualidade que não tende a diminuir. Todos nós, hoje, queremos um índice mais sofisticado. Exatamente. Estão a aumentar e, por isso, cada vez mais, é preciso mais mão de obra qualificada para entregar rápido, mas também com qualidade. E esse é o desafio. Um dos aspectos que tem a ver também com a presença da Casais fora de fronteiras, já falamos da questão da língua importante para mercados, como mercados de língua social portuguesa, como Angola, Brasil, Moçambique. Em outros países, há necessidade de estabelecer parcerias? Tem havido esse trabalho de conseguir com empresas locais esse... Nós, em todos os locais, temos parcerias. Nós não temos mais sócios no capital, nas empresas locais, mas nós mesmo cá em Portugal, apesar de termos uma vertente bastante industrial e temos várias empresas que prestam serviço dentro do grupo, por isso, empresas de instalações elétricas, de ar-condicionado, que fazem, que são do próprio grupo Casais e que trabalham nas nossas obras, elas, no fim do dia, só representam 30% do volume de trabalho que nós educamos em Portugal. Por isso, 70% é feito com parceiros. Quando nós olhamos para a nossa atividade, ela acaba por ser uma atividade que depende muito dessas parcerias. Em cada região, nós temos que estabelecer novas parcerias, porque estamos a falar de um negócio que, acima de tudo, é um negócio ainda muito hard e vai continuar. Enquanto no software a gente consegue fazer um outsourcing para o outro lado do mundo, na construção a obra é feita no sítio onde ela é necessária. E, por isso, nós dependemos de um conjunto de recursos e de meios locais. Por isso, está muito no nosso ADN esta capacidade de criar relações e parcerias em cada uma das regiões onde nós estamos. Em países como os Estados Unidos, em países como o Médio Oriente. Obviamente, aí dependemos de relações e menos das pessoas de língua portuguesa. Quando vamos ao Médio Oriente, temos a maior parte dos nossos trabalhadores são trabalhadores que vêm da Ásia. Quando olhamos para a América do Norte, a maior parte dos trabalhadores são da América do Sul. Por isso, em cada uma das regiões, nós temos que ser uma casais diferente, ainda que seja com a mesma cultura e com os mesmos valores. Mas, quando olhamos do ponto de vista técnico, a empresa em cada um destes países é muito diferente. Isso obriga uma capacidade de atenção, de gestão, tendo em conta as particularidades de cada região onde a empresa está localizada. E, a nível internacional, o maior volume de negócios, eu retiro alguns dados, creio que não estarei errado, 682 milhões de euros de negócios em 2022 e, a nível internacional, 440 milhões de euros vêm em conta daquilo realmente que diz da presença, da importância do setor internacional, da internacionalização para casais. Sim. Temos, pronto, um mix de países desenvolvidos e países de desenvolvimento. Neste caso, a Angola acaba por ser o que tem mais peso a nível internacional, mas depois, se juntarmos a Europa, é aquilo que vem a seguir. E, para nós, a Europa, acaba por ser um... É uma região já sem fronteiras, por isso é mais fácil circular, apesar de cada região nós também temos que nos adaptar, por isso está na Belge, que é diferente de estar na Alemanha, em cada um em França, por isso cada um dos mercados tem as suas próprias particularidades, mas no que toca à mobilidade de recursos humanos, obviamente que na Europa é muito mais fácil fazer essa mobilidade e, para nós, lá está, a Europa acaba por ser uma região como um todo. Mas, para o grupo casais, a atividade internacional é... é essencial. Nós já não podemos andar para trás e, por isso, o nosso crescimento, apesar de haver aqui, neste momento, uma ilusão, não é uma ilusão, é uma realidade, estamos a crescer outra vez em Portugal, depois de uma crise profunda, desde 2018 começámos outra vez a crescer em Portugal, mas não podemos iludir com esse crescimento, porque o mercado vai, há de chegar uma altura em que vai voltar a reduzir... Novamente todas as razões que explico hoje, no decorrer da entrevista. Aliás, em Portugal temos... Eu depois queria passar para um outro aspecto que tem a ver com a dimensão da sustentabilidade que a casais, de alguma forma, está a colocar no seu trabalho, mas voltando ainda a Portugal, uma vez que disse que novamente o setor parece estar a querer dar sinais positivos às empresas, às vezes as obras públicas já se sabe que praticamente estão reduzidas ao mínimo, vem aí a alta velocidade, com, enfim, a construção de vias férreas, aposta-se novamente num plano ferroviário nacional que me parece à partida, assim, de uma forma visível aquilo que poderão ser, poderá significar grandes investimentos. Temos agora, enfim, o setor da habitação, que, através do programa Mais Habitação do Governo, poderá, de alguma forma, catapultar, se calhar, o volume de negócios que isso poderá produzir, não será assim tão evidente. E temos um PRR, que os empresários têm se queixado muito da forma como as verbas estão a ser administradas e estão a ser distribuídas para o setor empresarial. Como é que o engenheiro António Carlos Rodrigues observa em conjunto estas três áreas? Sim, nós, eu acho que o problema do investimento, nós, na verdade, devíamos ter todos estes investimentos já pensados, estruturados e prontos para arrancar, independentemente de haver ou não dinheiro, que não é o que acontece. Ou seja, nós, só quando há dinheiro, é que começamos a pensar como implementar novos investimentos. Quando o país, lá está, as necessidades, seja na mobilidade, seja na educação, seja na saúde, acho que as necessidades são à vista. Por isso, elas podem estar e devem estar planeadas, seja para este governo, seja para o próximo ou os seguintes executarem. Quando houver disponibilidade de verbas, elas vão ser executadas. Por isso, a nossa dificuldade, depois de implementar o PRR, assenta, acima de tudo, em termos que fazer tudo de um dia para o outro e isso depois não acontece. Existem muitos outros fatores, muitos outros obstáculos que acabam por impedir que esses investimentos se materializem. Mas, olhando depois para a questão da habitação e a da ferrovia, acima de tudo, vem ao de cima duas áreas fundamentais que estavam subinvestidas. Uma tem a ver com a mobilidade, por isso investimos bastante em autostradas e estradas, mas a ferrovia, no que toca a transporte de mercadorias e de pessoas, é fundamental. Por isso, nós não podemos esperar que mais auto-europas ou empresas grandes se instalam em Portugal se não tivermos a ferrovia como uma ferramenta de distribuição das mercadorias na Europa. E, por isso, somos um país atlântico, somos um país que tem uma excelente exposição ao mar e, por isso, ao transporte marítimo, que acaba por ser o transporte mais eficiente. Portanto, Portugal tem uma circunstância que eu acho que nunca soube aproveitar muito bem, que é esta capacidade de poder localizar mais indústria que tem capacidade de transformação, por isso, receber matérias-primas vindas de outros mercados, transformar e, depois, alimentar uma outra indústria que está instalada no seio da Europa. E a Europa, nós temos aqui duas décadas muito interessantes. A Europa, de facto, agora... Ou mesmo com este conflito, de alguma forma, tem travado essa... Eu acho que foi o conflito que veio trazer um novo mindset à Europa, porque até agora a Europa era cínica no sentido de que cada um olha por si, por isso os acordos com o gás e a energia era feita pela Alemanha, era feita pela França, e agora temos uma Europa a pensar como União Europeia, a olhar como é que podemos produzir e fabricar mais no perímetro europeu para evitar exportações vindas de outras geografias, nomeadamente na Ásia, e por isso, pela primeira vez, nós temos aqui uma política integrada. Agora, nós podemos ter nesta política integrada um papel ainda mais preponderante, porque as nossas empresas, nós em Portugal, eu diria que nós em Portugal e Espanha, somos os dois países da Europa que têm a capacidade de trazer pessoas culturalmente parecidas à nossa, os espanhóis com os hispânicos, nós com os lusófonos, mas temos uma cultura muito parecida, coisa que não acontece com a Alemanha, com os turcos tem muitos problemas, a França com os árabes tem muitos problemas, mas nós já conseguimos ter esse equilíbrio e conseguimos ser mais a indústria, não só indústria de produto, mas também de serviço para a Europa. Por isso, eu acredito que para isso também lá está, a habitação vai ser fundamental, porque se não tivermos habitação condigna, não vamos conseguir não só atrair mais gente para o nosso país, mas também depois não vamos conseguir fazer crescer as nossas empresas. A questão, como eu disse, da ferrovia, é uma questão fundamental, porque a mobilidade, nós estamos prejudicados, naquilo que é o contexto europeu, em termos de mobilidade, o comboio já devia estar 20 anos à frente daquilo que está. O Grupo Casais tem interesses nessas duas áreas, em termos de investimento? Sim, nós na área da ferrovia estamos integrados no maior consórcio português, por isso liderado pela Mota Engil, Teixeira Duarte, nós, com as mais outras três empresas. Na área da habitação, temos vindo a fazer, desenvolvimento de soluções de habitação, por isso temos, neste momento, eu diria, nós chamamos-lhe produto, porque acaba por ser, ainda que não tenha havido nenhuma consulta, já começaram a haver as primeiras, nós antecipamos e fizemos, em 2019, a fábrica de construção off-site, há um ano atrás, um ano e meio, fizemos um protótipo de habitação de custos controlados ali na nossa sede, e temos lá... Aliás, foi visitada recentemente pelo Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro da Habitação também, por isso, mas é algo que já estava feito há um ano, por isso, daí também a tal nossa, acho que capacidade de antevisão de quais é que são as oportunidades, e que vem, já agora também, essa antevisão de oportunidades, vem muito também desta nossa exposição ao mercado internacional. Há uma forma de nós conseguimos estar expostos àquilo que são necessidades lá fora, mais cedo, e isso faz com que nós cá, Portugal, normalmente, em algumas áreas, anda desfasado há algum tempo, em algumas coisas um ano, outras vezes dez, mas esta nossa exposição internacional também nos permitiu perceber que a dimensão da falta de habitação era um tema europeu, já não era um tema só português, português acabou por ser revelado aqui também em Portugal, mas é um tema europeu e as rendas elevadas, que é um sinal, já agora, as rendas elevadas... Faz sentido esse, como é que explica-se o fenómeno de repente, pouca habitação, pouca oferta, muita procura, essa relação russa? Assim, em Portugal, em particular, parou-se, durante dez anos, a Constituição Nova, por isso, nós fizemos em 2000, em 2008, estávamos a executar à volta de 100 mil fogos por ano, em crise, passamos a 14 mil, agora não sei se estamos nos 30 mil, mas já produzimos 100 mil fogos de habitação por ano, por isso, durante dez anos, não houve colocação do produto no mercado, por outro lado, quando a gente olha para rendas elevadas, isso é um sinal de vitalidade da economia, por isso, não haveria rendas elevadas se não houvesse uma economia furgante, por isso, é um sinal, e nós devemos olhar para isso como um sinal positivo, e temos é de fazer e aumentar o investimento para alimentar com mais quantidade, porque isso é lógica da oferta e da procura, por isso, se houver mais quantidade, os preços vão voltar a baixar em média, por isso, não devemos é, e isso acho que são medidas que acabam por ser populistas e acabam por não funcionar, há vários exemplos na Europa, Estocolmo, que colocou um cap nas rendas, e o resultado foi um aumento precisamente do preço do imobiliário, porque os proprietários deixaram de colocar o seu produto no mercado, porque entenderam que aquele preço não tinha interesse, deixou de haver produto de arrendamento, passou a haver procura pela compra e os preços voltaram a subir. Acho que aqui temos que perceber como é que podemos atuar neste segmento. Há pouco, o engenheiro António Carlos Rodrigues falava, falamos da presença aqui do primeiro-ministro que se esteve a visitar a unidade de construção off-site, a Blue Fab, que creio que já ter tido em Espanha um projeto já feito a nível, já passando da teoria à prática, não é? Que é sustentável, a sustentabilidade que parece ser hoje em dia uma exigência praticamente dos governos, da própria população e no caso concreto do grupo Casais, o objetivo de reduzir a pegada de carbono e o uso da madeira de engenharia em detrimento, não é? Ou uma menor utilização do botão. Creio que estar a ser correto. Sim, sim. Nós olhamos para o crescimento da sociedade, o crescimento, estamos a falar de uma população no mundo que ainda vai aumentar até 10 mil milhões, por isso estamos a falar de quase 3 mil milhões de pessoas novas que vão habitar o planeta e para cada pessoa é preciso uma casa, para cada pessoa é preciso pelo menos um compartimento, por isso pensamos naquilo que ainda é necessário extrair da terra para fazer a habitação nova e realitar aquilo que também vai ser necessário para adaptar às novas exigências da população porque é o problema da eficiência energética por isso há uma necessidade de realitar também o património edificado, nós vemos que temos um problema sério por isso se o planeta hoje já está, já chegamos a meio do ano e já esgotamos os recursos imaginem o que é que é agora com mais 3 mil milhões de pessoas no planeta e que é preciso construir habitação para elas com água com energia por isso a nossa consciência é de que se nós somos um setor que se diz que é o terceiro maior contribuidor para as emissões de gases com efeito de estufa a seguir à energia e à mobilidade eu diria que olhando para a energia olhando para a mobilidade eles estão a fazer investimentos massivos já há décadas em energias renováveis e agora com o carro elétrico por isso esses dois vão pivotar muito rapidamente e tornar-se muito mais sustentáveis quando olho para a construção ainda estamos a fazer muito pouco para tornar o nosso setor mais sustentável eu acho que nós vamos ser o patinho feio o setor vai ser visto a breve trecho como o patinho feio do globo e que mais prejudica o globo porque não está a fazer nada para tornar lá está a construção mais sustentável a madeira a utilização da madeira não é nova lá está nós quando começamos a construir começamos a construir com a madeira mas no fundo a madeira e podemos falar hoje em dia tecnologias de sequestro de carbono a madeira é mais eficiente porque ela consegue reduzir porque absorve durante o seu crescimento do carbono tenha um problema que é o problema dos incêndios por isso se nós durante 20 anos fizemos uma floresta crescer e armazenar carbono depois em uma semana pode voltar tudo para a atmosfera e aí é que entra a questão da construção por isso se nós queremos dar uma forma travar aquilo que foi a desvalorização do campo e da floresta e essa desvalorização foi citada pelo êxodo das pessoas do campo para a cidade e por isso ao sair para a cidade para criar valor económico abandonamos aquilo que era nosso meio subsistência por isso as pessoas cuidavam da floresta as pessoas cuidavam porque estava em risco a sua subsistência por isso ou nós encontramos aqui uma forma de vincular o valor do imobiliário com a floresta ou então temos um problema de insustentabilidade e por isso ao fazer edifícios com utilização parcial em madeira por isso nós juntamos o botão e a madeira na verdade nós estamos a contribuir por mais valor que ganhe o imobiliário mais vai valorizar a matéria-prima e por isso por conseguindo também aqui a matéria-prima madeira e neste caso também a floresta por isso nós não vamos conseguir cuidar da floresta se não for não vai ser com subsídios vai ser com uma valorização económica por isso a utilização de biomateriais que ainda por cima são regenerados que ainda por cima lá está armazenam carbono e que podem depois ser transferidos para um depósito final não é? andamos a falar em sequestrar carbono e injetá-lo em cavernas debaixo da terra eu disse as cidades podem ser um depósito de carbono se os seus edifícios forem feitos com madeira no fundo é uma forma de armazenar carbono no seu estado final por isso para nós esta questão da sustentabilidade está embebida no negócio e já não tem volta a trás por isso nós temos a perfeita consciência que as soluções e técnicas construtivas têm mesmo de mudar e vão mudar quer queiramos quer nada há aqui um arco com uma sustentabilidade económica e uma sustentabilidade ambiental sim eu junto depois aí também a sustentabilidade social as pessoas podem não ter muita noção porque simplesmente beneficiam de um edifício quando ele está construído e não percebem a quantidade de pessoas que estiveram envolvidas na construção desse edifício e o esforço que fazem para que esse edifício seja possível tenha sido possível de executar por isso são pessoas o profissional da construção civil é um profissional bastante sacrificado do ponto de vista social ele tem de trabalhar literalmente todos os dias fora de casa e não é propriamente trabalhar na cidade muitos deles andam deslocados de país andam deslocados de cidade a vida inteira por isso isto também acaba por não ser muito sustentável para a coesão do núcleo familiar por isso esta solução também de passarmos a ter parte da produção em fábrica faz com que seja muito mais sustentável porque as pessoas acabam por ter um trabalho concentrado numa fábrica que está aí sim próximo da sua área de residência e depois o período de montagem é um período muito mais curto feito com mão de obra ela está mais especializada e faz com que seja também nesse aspecto do ponto de vista social muito mais inclusivo para além de a população é feita por 50% de homens e 50% de mulheres por isso quando olhamos para o setor da construção é essencialmente um setor feito de homens e sempre foi assim por isso para nós também resolvemos eu diria a parte da sustentabilidade social e damos aqui também o nosso contributo para a inclusão do género e também para este maior equilíbrio dos núcleos familiares a unidade fabril acaba por ser muito mais apelativa e capaz de atrair o género feminino e nós temos ali na nossa fábrica bastantes mulheres que também já mostra que de facto esse é o caminho de que se há no caminho da igualdade de géneros num setor como disse o engenheiro Carlos Rodrigues que era um setor mais virado para o género masculino este projeto desta construção híbrida que se pode designar assim uma vez que há a parte da madeira e a parte do botão mais a presença da madeira da engenharia é um projeto que já teve desenvolvimento em Espanha em Portugal Guimarães também parece penso que também já tem um trabalho nesse sentido feito pelo grupo Casais isto é o futuro ou há naturalmente que há condições para evoluir mais mas em que fase da evolução deste processo nós quando trouxemos esta solução para Portugal e hoje estamos a desenvolver-la é uma solução que nós não estamos a inventar a roda quando ela de facto já existe e a solução já estava implementada cerca na altura de 10 países agora já vão em 14 já existem 20 edifícios feitos no mundo com esta solução híbrida e nós acabamos por decidir e o projeto Guimarães foi um investimento de Casais por isso muitas das vezes quando se introduz em inovação num setor tão tradicional é preciso mostrar antes de conseguir vender por isso nós acabamos por sentir a necessidade de nós próprios a nossa área imobiliária fazer um investimento e apostar na solução hoje ela está à vista está a ser visitada vai ter aí está a ser bastante badalada vai ser até objeto aí de nós vamos ter o CRI Partner Days que é esta rede de parcerias internacional vai organizar em setembro o encontro global e vai ser cá é uma mostra de facto o projeto que nós fizemos foi também reconhecido pelos parceiros internacionais e está a ser motivo também de bastante curiosidade e interesse da rede de parceiros Espanha é o primeiro projeto que lá está vai ser produzido cá em Braga e montado em Madrid por isso estamos a entrar numa nova era também da construção porque até hoje a construção conseguia exportar materiais conseguia exportar cerâmicos torneiras sanitas quer dizer exportar um edifício não era uma coisa muito habitual e por isso nós no caso deste edifício em Espanha a estrutura é fabricada em Portugal vai ser transportada e montada em Espanha e depois os interiores a maior parte deles também vão ser fabricados aqui em Braga e por isso vão ser montados depois em Espanha por isso pela primeira vez estamos a fazer a exportação de um edifício praticamente completo e isso sim é uma nova era claro que vamos ter depois que pensar em investimentos também mais próximos de cada uma das regiões onde haja mais construção por isso pode vir a haver também uma fábrica em Espanha pode vir a haver uma fábrica na Alemanha ou na Suíça mas pronto mas estamos a iniciar um caminho que não tem retorno ou seja esta nossa aposta na industrialização resolve em parte o problema da falta de qualificação porque torna-se muito mais fácil qualificar pessoas num ambiente fabril e por outro lado aumenta a produtividade que é um dos calcanhares daqueles do nosso setor que em 40 anos não teve qualquer aumento de produtividade o que é decepcionante e por isso acho que vamos começar a ver os sinais desse aumento de produtividade com a utilização de mais tecnologia e mais qualificação Essa nova tecnologia e as tecnologias que vão surgindo as soluções que vão servindo para o setor da construção e no caso do Grupo Casais passa também por uma vertente de aproveitamento do conhecimento académico e nós estamos numa região onde existe a Universidade do Mio onde está implementado um instituto politécnico a importância que tem uma ligação do grupo com as instituições de ensino superior É fundamental eu acho que a própria região beneficia daquilo que tem sido o papel da Universidade do Mio e do IPCA em particular e outras instituições de ensino nós próprios encaramos que estando numa fase de transição de tecnologias tínhamos de dar um passo fizemos um protocolo e estamos a financiar cerca de 17 alunos no IPCA para tecnologias aplicadas à construção por isso é um curso novo é um curso desenhado em conjunto com a empresa nós próprios estamos a pagar as propinas durante dois anos desses alunos obviamente esperamos que eles venham a ser quadros depois do nosso grupo mas sentimos que nós não podemos estar à espera que o mercado responda com aquilo que não tem por isso nós próprios tomamos essa iniciativa e também estamos de alguma forma a trabalhar para aquilo que acreditamos que vai ser esse futuro por isso estes 17 nós acreditamos quando foi uma aposta dois anos antes que passados dois anos íamos ter a necessidade de os empregar a todos por isso para não estar passado dois anos à espera de uma coisa que não existia porque ninguém tinha tomado a iniciativa nós fizemos aqui com a Universidade do Minho também temos um curso um mestrado em sustentabilidade por isso acho que depois do processo de Bolonha em que se fez a quebra no fundo dos cinco anos de formação e passamos a ter a licenciatura e o mestrado pronto apesar de termos tido aí acho eu durante tempo a mais a aposta no mestrado integrado que no fundo era igual àquilo que existia no passado mas os mestrados agora tendem a ser cada vez mais especializados e há também oportunidades aos alunos em segmentos muito específicos que estão mais próximos das universidades os institutos politécnicos também agora vão ter com estas alterações que houveram mais recentes possibilidade lá está de fazer doutoramentos ou seja os institutos politécnicos estiveram sempre mais próximos das empresas que as universidades as universidades nos últimos diria cinco anos aproximaram-se muito mais das empresas porque a forma também de financiamento das universidades obrigou que elas próprias também procurassem projetos que juntassem a academia e as empresas e por isso mas temos que ainda fazer muito mais à nossa dimensão e à nossa escala portuguesa eu digo as empresas nós não temos empresas gigantes que têm orçamentos brutais de investigação e desenvolvimento que causem impacto por isso eu digo que as nossas universidades e os nossos institutos politécnicos são os verdadeiros centros de ideia das empresas e por isso é fundamental que haja esta cooperação Não temos muito mais tempo para a entrevista com o CEO do Grupo Casais há ainda duas ou três questões e vindo ao encontro daquilo que estava aqui a explicar creio que este ano agora em junho vão ter um programa de estagiários de verão do Grupo Casais estão abertas as candidaturas quer falar um bocadinho também se calhar vem até no alinhamento daquilo que acabou de dizer e que são estágios de verão para os jovens que concluem o ensino superior ou que sejam nos cursos práticos técnicos superiores Sim principalmente para desmistificar um pouco aquilo que é uma visão da construção pouco apelativa é preciso que as pessoas vejam aquilo que está a acontecer e vejam por dentro todas as pessoas que visitam as nossas instalações saem de lá bastante satisfeitas e bastante motivadas porque vem uma outra face da construção que não estão habituadas a ver mas nós como utilizadores finais estamos todos habituados a ver as obras e ver o tempo que elas demoram a coisa que mais me satisfaz é ver obras que aparecem de um dia para o outro e aquele caso de Guimarães foi engraçado porque lá está em quatro dias a gente já estava com metade do edifício em oito dias estava o edifício feito e por isso os comentários de algumas pessoas que passavam lá e que de semana para semana viam a obra a crescer e a aparecer por isso contrapondo com aquilo que estamos habituados que é derrapagens de preço problemas de qualidade e derrapagens de prazo estamos a falar de uma visão completamente diferente muito mais limpa os trabalhadores todos eles sem exceção brilhava nos olhos a motivação com que faziam este tipo de edifício por isso este tipo de estágios é uma forma muito mais interessante de mostrar aquilo que estamos a fazer e aquilo que se faz hoje de diferente no setor da construção civil por isso é um momento em que nós próprios também preparamos os nossos profissionais para estarem disponíveis para dar apoio e ensinarem estes jovens e por isso aproveitando uma coisa que eu acho que é pouco praticada cá em Portugal se nós olhamos para exemplos como o caso alemão todos os cursos têm forçosamente todos os anos um período precisamente de estágio em empresa faz com que aquele conhecimento que é arrecadado durante um ano depois seja materializado em contexto de trabalho e a pessoa quando volta para o ano seguinte já consegue tirar mais algum proveito daquilo que aprendeu quer na universidade quer na empresa e a apreensão do conhecimento e da forma como funcionam as empresas e no caso concreto o setor da construção desmistificando algumas ideias que vinham no passado um aspecto também que me pareceu interessante e que abordar só também tem a ver com a iniciativa do Grupo Casais em juntamento com o Estúdio ter criado uma linha de autocarro para a empresa Sim, nós quando olhamos para o nosso campo estamos afastados da cidade por isso não temos muita oferta de forçuturas seja da restauração da alimentação e mesmo da habitação porque a maior parte das pessoas reside na cidade e por isso do ponto de vista da sustentabilidade da mobilidade das nossas pessoas é incomportável que a gente continue a aumentar o nosso espaço de estacionamento para pôr mais carros e mais carros por isso nós temos também ser ambientais também é um exemplo também precisamos de e de facto também um pouco quase como este aspecto da aposta com o IPC e com a Universidade do Minho em patrocinar e fazer cursos de formação é aquela lógica do voo da galinha o que é que nasce primeiro nós só vamos ter também uma rede robusta de transportes públicos se houver adesão e mais pessoas a participar no transporte público e o transporte público acaba por ser uma forma muito eficiente de transporte tranquilo ou seja quando uma pessoa se tem e se for previsível se for constante e se for regular qualquer um de nós utiliza quando vamos para países que têm boas infraestruturas de mobilidade como o metro ou o autocarro nenhum de nós quando vai visitar uma dessas capitais utiliza outro meio que não seja um meio de transporte público por isso em Braga acho que temos a sorte de ter uma gestão bastante profissional aqui nos transportes urbâneos de Braga que está a fazer um bom trabalho e por isso também foi uma forma de nós próprios também sinalizarmos que estamos cá a marcar presença e queremos incrementar por isso espero que aquela linha vá crescendo agora da adesão e que a gente consiga ter mais linhas e mais frequência que é um sinal lá está que nós próprios estamos a dar corpo ao protocolo que fizemos O Grupo Casais é um dos embaixadores empresariais de Braga estamos a decorrer a semana da economia de Braga como é que o senhor engenheiro olha para o tecido económico bracarense para lá também da própria construção civil mas tendo sempre em conta que está relacionada com muitas outras áreas com muitas outras aspectos do tecido económico Sim, eu acabei de ver precisamente a Cimeira dos Embaixadores esta é uma semana que acaba por já criar aqui uma dinâmica bastante interessante a ideia na altura da criação da Invest Braga e do Grupo de Embaixadores teve aqui um efeito colateral positivo foi empresários que trabalham para o mundo porque temos aqui empresas de primeira linha em várias áreas mas que nem se conheciam por isso acho que temos aqui um espaço de colaboração até entre empresas que também é bastante profícuo e que vai criar cada vez mais valor por isso acho que temos aqui um tecido empresarial muito rico que tem conseguido atrair empresas internacionais e que tem fixado aqui centros de competência eu acho que isso é um sinal de facto da qualidade de pessoas de talento que temos na região mas acho que temos agora um desafio que é de manutenção deste estatuto e acho que Braga conseguiu ser aqui um complemento quer dizer quando nós olhamos para o país temos Lisboa como a grande capital temos o Porto como a cidade também consegue atrair bastantes empresas eu acho que Braga conseguiu-se afirmar como uma região que apesar de estar próxima do Porto não é o Porto e é uma cidade que eu acho que está a começar cada vez mais a beneficiar até de uma interligação regional com os 20 e tal municípios do Minho quer dizer quando nós olhamos para o Conselho de Braga e depois os conselhos que fazem parte desta região falando do quadrilato em que juntamos Guimarães Famalicão Barcelos e Viana eu acho que Viana vai acabar por ser também aqui não faz muito sentido estar fora deste Exatamente porque se olhamos até para Viana temos ali um forte polo mar porque temos um porto e temos uma área industrial também que está a crescer por isso quando nós olhamos para esta região do Minho acho que temos aqui uma região que tem muito ainda para dar e que tem muito potencial para crescer por isso acho que Braga tem aqui uma qualidade de empresários grande que não só em Braga mas acho que na região vai continuar a se afirmar e afirmar a região Para terminar mesmo quando apagar as velas dos 65 anos do grupo Casais que deseja que vai formular para os próximos anos pelo menos que sejam mais outros 65 e que sejam mais outras três gerações por isso há de ser um sinal que sejam de continuar a repetir esta nossa capacidade e o nosso feito de passar de geração em geração acho que isso já por si é um bom legado Para já queria desejar um feliz aniversário obviamente para o grupo porque é uma das grandes referências do tecido económico em Braga mas também a nível nacional e como acabámos de ouvir também com a projeção internacional de grande notoriedade que tem ao nível também já da investigação que promove no setor da construção queria agradecer ao Sr. Engenheiro António Carlos Rodrigues a disponibilidade para estar na Rádio Interim e no Minho Magazine por ocasião deste momento e até uma próxima oportunidade Muito obrigado Muito obrigado Felicidades Minho Magazine A entrevista O comentário e a opinião O contraditório Minho Magazine À quarta-feira entre as onze e o meio-dia Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira Disponível em podcast em antenaminho.pt no Youtube e Facebook Antena Minho o Obrigado.